Olá, 18 de março de 2019, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Segurança de barragens é tema de audiências públicas em Pinheiro e Pedreiras. Falta de manutenção e fiscalização preocupa a população e autoridades que aprovaram várias propostas. O Brasil deve firmar acordo para uso da base de Alcântara hoje nos Estados Unidos? A maternidade de Maria do Amparo volta a funcionar nesta segunda-feira. Em Penatriz diminuíram as infrações de trânsito. E do esporte, a expectativa para a última rodada do Campeonato Maranhense de Futebol confirmada para amanhã. E o Sapaio Basquete estreou com vitória contra o time do UniNação. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. São sete horas e mais um minuto. Estamos começando o Bom Dia Maranhão nesta segunda-feira, começo de mais uma semana. Obrigado pela audiência. Você no interior do estado, você aqui na capital, ligado no Bom Dia Maranhão. Tudo de bom. Já, já tem lá em São Júnior falando de esporte. Expectativa para a rodada de amanhã do Campeonato Maranhense. Rodada importante, decisiva. Na Copa do Nordeste, teve Clássico, Rei, Ceará e Fortaleza terminaram empatados. As imagens dos gols, já, já, você vai ver aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Já, já, tem Silvão Alves trazendo os principais destaques do fim de semana também na área de segurança. Fique ligado aqui no Bom Dia. Olha, depois da tragédia de Mariana e Brumadinho, foi ligado o sinal de alerta em relação às barragens no país, não é? O Brasil possui cerca de 24 mil barragens, mas somente 4 mil estão sendo, estão formalizadas. E tem outro detalhe, somente 3% dessas barragens tem algum tipo de manutenção. É aí que mora o perigo. Aqui no Maranhão, o assunto foi debatido em dois municípios neste fim de semana. Em Pinheiro, uma audiência pública reuniu centenas de pessoas e uma das propostas aprovadas foi a criação do Termo de Ajustamento de Conduta para nortear ações de recuperação da barragem do Rio Pericumã. No dia 11 de fevereiro, um vídeo do bar e restaurante Maria Santa, que é considerado um cartão postal da cidade de Pinheiro, viralizou devido imagens de alagamento no estabelecimento. E logo em seguida, veio a preocupação dos moradores que ficam às margens do Rio. Segundo a vistoria do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade, o motivo da enchente foi o rompimento de um cabo de uma das comportas da barragem do Pericumã. Depois da repercussão do rompimento do cabo de uma das comportas do Pericumã, uma audiência pública foi feita no auditório da Colônia dos Pescadores para ouvir moradores e discutir melhorias. A SEMA tem papel fundamental porque ela cobra o plano de segurança de barragens. E isso até o presente momento a gente não recebeu. Mas a gente continua, eu venho confirmar isso, que a SEMA continuará cobrando o plano de segurança de barragens do DENOX. O governo federal faça os reparos tanto na comporta como na estrutura da barragem que precisa passar por uma reforma. Há inclusive pontos já de ruptura identificados. Moradores falaram sobre as dificuldades que enfrentam anualmente com a enchente do Rio. Devido a esse rompimento, nós que moramos lá, aí as casas estão inundando, estão enchendo. A enchente foi muito da parte do salgado, que não era para acontecer e este ano aconteceu. Pelo relatório da ANA, das 24 mil barragens existentes, 723 apresentam altos riscos de acidente, dentre elas a barragem do Pericumã. Situação seríssima essa em relação às barragens aqui do Maranhão. Já já nós vamos falar sobre outra audiência que aconteceu lá em Pedreiras, mas antes quero informar você que esse termo de ajustamento de conduta e uma ação civil pública foi proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB Maranhão. Você viu o Rafael na reportagem, que é o presidente da comissão, falando sobre o assunto. A ideia é delinear responsabilidades, compromissos assumidos e prazos, principalmente prazos, das atividades que envolvem a reforma, manutenção e funcionamento da barragem do Rio Pericumã na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense. Cerca de 300 famílias, gente, foram atingidas, foram afetadas direto ou indiretamente, 28 comunidades ribeirinhas impactadas, 6 bairros em Pinheiro afetados e 3 municípios envolvidos. Daí você vê a seriedade da manutenção de uma barragem como essa, o problema que aconteceu. A prefeitura foi rápida em tentar resolver os problemas de imediato, pra não esperar, inclusive, pelo governo federal, que a demora ia ser bem maior, mas rapidamente foi feito um paliativo, digamos assim, daquela situação ali, lá em Pinheiro, mas a preocupação continua das comunidades, por isso a audiência pública foi realizada também. A ideia agora, segundo a sugestão da própria OAB, é agendar aí a participação do Ministério Público Federal, também da Defensoria Pública da União, pra tratar desse assunto, o assunto é extremamente sério, movimentos atingidos por barragens participaram também representantes dessa audiência que aconteceu ontem, o DENOX, pra que você tenha uma ideia, Departamento Nacional de Obras da Seca, DENOX do governo federal, foi convidado pra participar da audiência pública. Você acha que eles mandaram representante pra lá? Não foi ninguém, ninguém apareceu do DENOX nessa reunião, o órgão responsável pela manutenção da barragem, não compareceu a essa audiência pública. Discutir com as pessoas, frente a frente ali, as medidas, as necessidades, ouvir da população principalmente a preocupação em relação a essa barragem. Esteve participando dessa audiência pública, na cidade de Pinheiro, a coordenadora nacional do movimento de atingidos por barragens, a Dalila Alves, que alertou para os riscos de problemas dessa ordem no país. São 24 mil barragens, somente 4 mil formalizadas, como eu falei no começo do programa, só 3% delas tem algum tipo de manutenção. Ou seja, tragédias anunciadas, novamente, não é por falta de aviso, a gente espera que as medidas sejam tomadas rapidamente, pra que a gente não tenha outros desastres como esse que aconteceu aí, em Brumadinho, em Mariana, enfim. Há uma informação também significativa sobre a questão da barragem lá do Pericumã. Olha só, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que a liberação de emendas para a reforma da barragem, em 2017, por exemplo, a Secretaria recebeu a notificação do governo federal, ou seja, os deputados votaram as emendas para recuperar lá a barragem. Mas o governo federal retirou 4 milhões de reais destinados à reforma em 2017. Ou seja, os senadores, a Câmara, os deputados, a Câmara dos Deputados, os senadores, votaram emendas, verba com esse destino. Sabe o que acontece? O governo federal não liberou o dinheiro, 4 milhões de reais destinados à reforma em 2017, não vieram para o Maranhão. A situação é muito séria e a gente precisa alertar a população em relação a esse assunto e chamar as autoridades também à responsabilidade sobre esse fato. Lá em Pedreiras, várias autoridades e prefeitos participaram de uma audiência onde a pauta principal, claro, foi a segurança. Agora, de outra importante barragem, a barragem do Rio Flores. Veja. Temas como preservação de rios e uso sustentável da água até foram abordados. Porém, segurança de barragem foi o ponto alto da discussão deste encontro realizado em Pedreiras. Para que nós conseguimos, junto ao governo federal, a alteração da responsabilidade da administração da barragem do Flores e, mais urgentemente, a que seja feita a manutenção daquela barragem para evitar um possível desastre. Prefeitos das cidades que estão abaixo ou no entorno da barragem do Rio Flores têm opiniões comuns em relação a medidas que devem ser tomadas para garantir a segurança da barragem. Para despertar os outros órgãos estaduais e federais para que possam tomar a providência correta. Nós tivemos audiência com o superintendente do DENOX, com o ministro da Integração, para que tomasse providência a respeito da barragem. Hoje nós estamos aqui discutindo, buscando esse movimento, apoio através da Assembleia Legislativa, através das autoridades que possam estar contribuindo, para que aquela barragem tenha um funcionamento adequado, que ela possa ser dada a manutenção da forma correta. A partir do momento que ela passa a ser gerenciada pela Código de Vasco, nós não temos dúvida que ela vai ter uma grande assistência e, além de tudo, ainda vai gerar renda e emprego, que é um dos nossos objetivos. Preocupação. Preocupação com o possível rompimento da barragem do Rio Flores foi o que motivou este encontro aqui na cidade de Pedreiras. Segundo os números da barragem do Rio Flores, ela armazena cerca de 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos de água, inunda cerca de 82 quilômetros e tem risco médio de possível desabamento. Depois das discussões, todo o conteúdo foi parar em um documento. Buscar reforço, para buscar manutenção nas nossas barragens, para que mais um incidente, para que mais um desastre não aconteça. É preciso atenção em relação a esse assunto. Amanhã, novamente, nós vamos falar sobre isso aqui no Bom Dia Maranhão. Duas audiências, portanto, em Pedreiras e em Pinheiro, neste final de semana, discutindo a questão das barragens. Nós vamos continuar com informações do interior do estado. Vamos agora às notícias da região Tocantina, com Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz. Bom dia, Luiz. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente abre a participação com uma boa notícia. Caiu o número de infrações de trânsito nos primeiros dois meses do ano aqui em Imperatriz, na comparação com o igual período do ano passado. O que não caiu foi a quantidade de motoristas que insistem em estacionar em fila dupla. Nos dois primeiros meses do ano, quase 300 condutores, entre motoristas e motociclistas, foram notificados por essa infração. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, houve uma redução de quase 70% no número de infrações de trânsito, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Em vista dos índices, o papel do condutor é ficar atento às leis de trânsito e seguir o exemplo do mototaxista Cláudio. A maioria dos motoristas se torna imprudente. Acontece um acidente da prudência. Mas, tendo cautela e dirigindo para você e para os outros, é muito difícil ocorrer acidente. Faltando um mês para a Páscoa, a venda de produtos típicos dessa data começa a movimentar o comércio aqui de Imperatriz. As prateleiras recheadas dão as boas-vindas ao coelhinho que traz muito chocolate. Os ovos que são bem gostosos, são bem sortidos, tem para agradar todos os públicos, tem a linha infantil, tem a linha clássica, tem a linha dreams que são trufadas. Além das produções industrializadas que já movimentam bastante o setor, existem também outras oportunidades, como as produções caseiras, que tem hoje conquistado profissionais e clientes aqui em Imperatriz. Nesta oficina, por exemplo, as profissionais aperfeiçoaram a técnica de uma torta fina de Páscoa. Sempre e todo ano, a Páscoa vem inovando com produtos novos e a gente tenta acompanhar o que o mercado oferece. E as alunas, todas atentas às dicas repassadas. Eu acho muito importante, porque nos ajuda a aprimorar a nossa área e nossa área de confeitaria sempre está renovando. Muito importante estar sempre se reciclando, procurando novidades, porque o mundo da confeitaria é o mundo que se inova cada dia. E o resultado compensa. Esta é a torta de chocolate já pronta para venda e também consumo. Qualificar as doceiras para que elas possam estar fabricando produtos de mais qualidade e, por outro lado, também tem a questão social, já que as pessoas têm oportunidade de ter uma renda extra vendendo ovos de chocolate durante a Páscoa. E aí, elas tendo uma formação para fazer um produto de mais qualidade, elas vão vender mais. Eram essas as informações aqui da região Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz, pelas informações. Vamos agora falar de segurança? São sete horas e mais treze minutos para falar de segurança. Silvão Alves participa com a gente aqui do Bom Dia Baranhão. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvão, vamos falar sobre o caso daquele motorista, né, que foi assassinado indo para o trabalho e do final de semana, de sexta-feira para cá. Como é que foi a ação da polícia em relação ao suspeito, Silvão? Olha, a polícia conseguiu localizar, os dois acusados já estão presos, né, o Perninha do Piancó, que na verdade é o Edson Martins Souza Júnior, foi preso já durante esse final de semana, durante a madrugada, num trabalho feito pelo pessoal da Ronda Ostensiva Tático Móvel, a Rautam, do Batalhão de Choque. Ele foi localizado dentro de uma caixa d'água, lá no residencial Almenduíras, onde ele estava escondido. Antes a polícia já havia feito a apreensão do adolescente, que aparece com ele nas imagens, e que estava com ele no momento em que praticaram o crime. Embora o Edson, mais conhecido como Perninha do Piancó, ele tenha sido preso depois do crime, mas havia perseguição contínua, a polícia estava nas ruas, ele estava identificado, porque já se tinha informação da participação dele no crime, tinha as imagens das câmaras de segurança, que denunciavam a participação e envolvimento dele no crime, e aí não teve dúvida, ele foi encaminhado para o plantão central, e autuado em flagrante por crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Silvão, nós tivemos um caso no final de semana também, tinha uma idosa que ficou refém, não é, Silvão? A caminhonete, inclusive, que foi levada pelos bandidos, o caso aconteceu ali, próximo à igreja da Coama, não foi, Silvão? Exatamente. Essa idosa, ela passou por maus momentos, quando os três indivíduos, inclusive, eles foram presos já, numa ação feita pelos policiais do 20º Batalhão, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, depois que eles abandonaram o carro, lá na região, lá do Quatrack. A idosa passou por maus momentos, já que ela foi levada como refém, mas depois foi libertada por esses assaltantes aí. Foram muitos casos registrados aí durante o final de semana, nós tivemos um outro caso, de um cidadão que foi descoberto pela polícia, trancado na mala de um veículo, lá no bairro da Quinta, que é no município de São José de Ribamar, também no final de semana, onde ele foi vítima também de um assalto, seguido de sequestro. A senhora deve estar indo para a delegacia, porque a polícia quer fazer o reconhecimento desses indivíduos aí, em outros assaltos, principalmente com o caso de tomada de veículos. Silvan, no final de semana também, nós tivemos o caso de um major que surtou, atirou no policial civil, enfim, a confusão foi grande lá. Olha, isso aí foi lá na região, lá do Residencial Pinheiros 2, segundo os moradores lá, os vizinhos já, essa não foi a primeira vez, o major parece que ele está afastado das suas funções, e estava em casa, e teve um desentendimento com o vizinho, que é um policial da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Antes ele já tinha tido problema com outros vizinhos, encostou a arma na cabeça, teria encostado a arma na cabeça de um outro vizinho, enfim, a polícia foi chamada, foi acionada, e mesmo assim, o oficial da Polícia Militar teria feito disparos também contra as guarnições da Polícia Militar, que foram até o local. Claro que a corrigidoria da Polícia, da Secretaria de Segurança Pública, deve tomar hoje as medidas, porque ele se trancou dentro de casa, e não foi preso, apesar de toda a repercussão que houve, nesse caso lá, desse tiroteio que envolveu o Major Azevedo. Obrigado, Silvan, boa semana para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, boa semana a todos. Está aí o nosso Silvan Alves participando aqui do Bom Dia, são sete horas e mais dezesseis minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já já, no intervalo nós vamos falar de política, enfim, vamos falar sobre a maternidade, lá no Anil, que deve ser reaperta hoje, importante maternidade, reabertura da maternidade Maria do Amparo. Já já, depois do intervalo, você vai ver também como foi o dia de prova ontem para o concurso da Câmara Municipal de São Luís, em um instante só. São sete horas e mais vinte minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora, já já tem Diogo Coutrin falando de política, aqui no Bom Dia. Olha, fechada desde dezembro, a maternidade Maria do Amparo, que realizava entre 180 e 200 partes mensais, volta a funcionar hoje, nós vamos para lá com o Eduardo Ericeira, ele está lá no local. Eduardo, a maternidade já está aberta aí, bom dia. Olá, muito bom dia Adalberto, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, está aberta aqui a porta principal Adalberto, nós já confirmamos a reabertura da maternidade Maria do Amparo, uma excelente notícia, está confirmada para amanhã desta segunda-feira, começando a semana com essa boa notícia, essa maternidade Maria do Amparo, Adalberto, como você bem lembrou, está fechada desde dezembro do ano passado, foram três meses aí, em que os serviços, as atividades na maternidade, foram suspensos, e vai ser reaberta no dia de hoje, há uma estimativa de que cerca de 500 partos deixaram de ser realizados, a maternidade Maria do Amparo, que tem uma estimativa de 180 a 200 partos por mês, que são realizados aqui no local, nessa unidade, na maternidade Maria do Amparo, e que deixaram de ser realizados, esses 180 a 200 partos por mês, é o que corresponde a aproximadamente 11% de todos os partos que são realizados aqui na capital São Luís, daí você vê a importância dessa maternidade para a população. Esse fechamento aconteceu por conta da falta de repasse, realizado pelo SUS, aí por parte do governo federal, esse corte de verbas, não só aqui para a capital São Luís, para o estado do Maranhão, mas é uma crise financeira que atravessa todo o país, e essa dificuldade é muito grande para o setor que é prioridade, que é a questão da saúde. Quem principalmente intermediou essas negociações para que pudesse ser reaberta a maternidade foi a Câmara Municipal de São Luís, teve um papel fundamental, foram várias reuniões realizadas entre a administração da maternidade, a Prefeitura de São Luís e também por parte da Câmara de Vereadores, os vereadores aqui da capital, que conseguiram aí que fosse reaberta, foram várias rodadas de negociações e a Prefeitura de São Luís vai arcar com toda a despesa, praticamente toda a despesa, cerca de 500 mil reais, vai ser o repasse mensal para bancar aí os salários dos funcionários, os médicos, a equipe de enfermagem, enfim, a equipe administrativa que atua aqui na maternidade do Amparo. Fato é que, felizmente, a maternidade será reaberta a partir de hoje aqui no bairro do Anil, na capital São Luís. Eduardo, tem uma pessoa aí de azul aqui na entrada, a gente vê na imagem, não sei se é funcionário da maternidade, de repente se ele quisesse falar com você, você podia ficar à vontade aí, porque é realmente um assunto que interessa a todos, está aí no fundo, a gente vê na imagem, a porta aberta, acho que é um funcionário da maternidade, inclusive. Você quer que eu fale agora? Pode falar agora, na próxima entrada, Adalberto, você que diz. Pode falar agora, pode ficar à vontade, porque as pessoas estão lá perguntando. Vamos tentar falar agora então, ele é responsável pela administração aqui da maternidade, Adalberto? A gente vai conversar com ele aqui rapidamente, eu acho que, você é o diretor aqui da maternidade, não é isso? Isso, o presidente do Centro Assistencial de Itabruz, Como é o seu nome? Paulo Ribeiro. Paulo, Paulo, a gente está ao vivo aqui na TV Difusora, Paulo, confirmada aqui a rebertura, a gente já conversou inclusive agora há pouco, confirmada a rebertura da maternidade, uma ótima notícia, né? graças a Deus ela já está reaberta, já está funcionando, a população pode vir usufruindo o serviço. Ah, são cerca de 180 a 200 partos que são realizados aqui na maternidade Maria do Amparo, né? Isso, nessa média. Foram várias negociações, Paulo, envolvendo aí a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura de São Luís, como é que foi feita essa negociação? E uma notícia boa, né? Graças a Deus chegou a uma consciência que a maternidade pode ser reaberta a partir de hoje, né? Isso, isso foi fruto de um esforço coletivo de nós, da Câmara Municipal de São Luís e da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, depois de negociações, a gente repactou o convênio e agora a Prefeitura de São Luís ela vai dar o aporte necessário para custear os médicos que antes eram fornecidos pelo Estado, agora pelo município. Você já chegou a conversar com as pessoas que trabalham aqui? Como é que está aí o coração das pessoas, essa motivação de voltar a trabalhar aqui na maternidade Maria do Amparo? Já, essa é uma das nossas maiores alegrias porque, assim, todos os nossos funcionários, desde o começo, mesmo com todas as dificuldades, eles sempre apoiaram, sempre tiveram presente e também foi graças a eles que a gente está podendo reabrir. Foi um esforço coletivo aqui. Ok, Paulo. Muito obrigado. Satisfação aí. Grande abraço a todo mundo. Espero que a maternidade Maria do Amparo possa continuar com esse excelente trabalho que ela vem realizando. Então, está aí, Eduardo. Motivação muito grande das pessoas podendo atender, voltando a atender aqui a população da capital São Luís. A gente volta com você aí no estúdio. Valeu, Eduardo. Está aí, portanto, o nosso Eduardo em cima trazendo a informação para você. Importante a maternidade aqui da capital reaberta a partir de hoje. Tudo confirmado. Você viu aí ao vivo com o nosso Eduardo Terceira. São 7 horas e 24 minutos. Foi realizado aqui na capital esse fim de semana o concurso para a Câmara Municipal de São Luís. Concurso histórico, né? Mais de 18 mil candidatos concorrem a vagas e o gabarito deve ser divulgado ainda hoje. A Raimara veio de Imperatriz para fazer o concurso da Câmara Municipal em São Luís. É porque eu já morei aqui em São Luís e eu gosto da cidade. Então, eu quero voltar a morar aqui. Eu concluí o curso agora de direito. Então, vim para cá. Como ela, 18 mil candidatos eram aguardados para fazer as provas no dia de ontem. Pela manhã, foram aplicadas as provas para os cargos de ensino superior. Nesse colégio, no centro da cidade, o movimento foi tranquilo. Ninguém chegou atrasado. Os candidatos tiveram tempo para confirmar o nome na lista dos participantes. Na entrada, ambulantes aproveitavam para faturar, vendendo canetas e lanches. Maçãzinha para relaxar, uma peta, um house, cereal que relaxa, um chocolate também. O concurso da Câmara Municipal de São Luís oferece 114 vagas imediatas e outras 228 para a formação de cadastro de reserva. A maioria dos inscritos concorre para as vagas de ensino médio, mais da metade deles para o cargo de assistente administrativo. Os salários oferecidos pelo concurso variam entre R$ 1.251 e R$ 2.565. Mas o principal atrativo é a estabilidade na carreira pública. Hoje em dia, o setor privado não está fácil. A pessoa tem que ter experiências. É pouco difícil achar uma empresa que contrata alguém sem experiência e estudar para concurso público mesmo que dá vantagem financeira. Muitas pessoas fazendo o ensino superior para isso, passar no concurso público. Há pelo menos um ano, a Neudiane também busca essa estabilidade. O concurso da Câmara é o sétimo que ela faz só nesse período. O que faz a gente ainda procurar é a questão da estabilidade, saber que mesmo em crise, a gente não vai ficar desempregado. É importante que as pessoas que estão adentrando hoje nessa área, não é só focado na estabilidade, mas também de desenvolver um bom trabalho para com o Estado. Vamos falar de política nessa segunda com o nosso John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Boa semana. Boa semana, Adaberto. Boa semana a todos. John, daqui a pouco nós vamos ver o Eduardo vai trazer mais detalhes, inclusive, desse acordo para o uso da base de Alcântara. Lá nos Estados Unidos deve ser assinado hoje esse acordo para o uso da base. E eu queria que você falasse sobre esse assunto. O governador Flávio Dins se manifestou publicamente se manifestou, Adaberto. É aquilo que você vem falando, nós vimos falando aqui na semana passada em relação às comunidades. 300 famílias aí que ao longo de 30 anos vêm sofrendo aí com essa questão do centro espacial de Alcântara. O governador defende o seguinte, o governador defende que até que seja utilizada a base de forma comercial não só para os Estados Unidos, mas para todos os países, Adaberto, o governador avalia que é necessário que haja essa exploração comercial do lançamento de satélites não de forma restrita para os Estados Unidos. Ele entende, claro, que tem que haver essa colisão de salvaguarda da tecnologia, proteger a tecnologia, a propriedade intelectual dos Estados Unidos, tudo bem, mas que outros países também façam uso da base. Ele alerta para as comunidades que ele não vai aceitar que essas comunidades ali próximas elas sejam removidas, sejam tiradas de Alcântara por conta dessa possível expansão do centro espacial da base de Alcântara. Adalberto, é importante, claro, que haja essa exploração comercial, até porque a base não vinha aí se desenvolvendo a contento. Essa exploração por parte dos Estados Unidos é importante para a inserção do Maranhão, do próprio país, no mercado de lançamento de satélites que rende bilhões por ano e o Brasil pode entrar nesse mercado. Hoje, claro, assinado esse acordo aí entre Estados Unidos e Brasil deve, então, dar início a essa cooperação, Adalberto, entre esses dois países. Vamos ficar de olho, observando, claro, em atenção a nossa população, a população de Alcântara, principalmente as famílias que moram ali perto, se vão sofrer algum tipo de consequência e é preciso observar como vai ser escrito esse acordo se não fere a soberania nacional e, principalmente, aqui, os maranhenses. Ficar atento aos critérios desse acordo. Daqui a pouco, o Eduardo Aliceira vai trazer mais informações para nós sobre essa assinatura desse acordo que acontece hoje lá nos Estados Unidos. João, aproveitando que a gente está falando do governador Flávio Dino, do ponto de vista político, há aí uma informação de uma reaproximação, digamos assim, do ex-governador José Reinaldo Tavares? É, o que acontece? Na posse do Luiz Fernando, na sexta-feira, na sexta-feira de programas estratégicos, o governador fez referências elogiosas ao governador Flávio Dino, ou seja, o Flávio fez referências elogiosas ao ex-governador José Reinaldo. O Flávio Dino disse o seguinte, que o José Reinaldo, ele tem uma gratidão muito grande pelo José Reinaldo, afinal, foi o José Reinaldo que colocou o Flávio Dino na política, que o apoiou enquanto governador como deputado federal, naquela eleição em que ele foi eleito deputado federal pela primeira vez, e claro, o governador sempre lembra e disse que o José Reinaldo é amigo, tem gratidão por ele. Por sua vez, o José Reinaldo também falou emissoras locais, a imprensa local, e que considera, que gosta muito do Flávio, que considera ele como um aliado, um amigo também, e que vai torcer, continuar torcendo para que o governo Flávio continue dando certo, e ainda mais com a ida do Luiz Fernando, que é amigo do José Reinaldo também, ele torce muito pelo Luiz Fernando, pelo governador. Isso pode dizer o seguinte, o Marcelo esteve aqui, Adalberto no resenha, e não descartou essa possibilidade, o Marcelo Tavares, que é o chefe da Casa Civil, e sobrinho do José Reinaldo, disse que não descartou essa possibilidade, claro, no futuro, que ele torce para que o José Reinaldo volte a se reaproximar do governador Flávio Dino, tendo em vista aqui, para quem não lembra, o governador e o José Reinaldo não tiveram aí do mesmo lado nas últimas eleições, o José Reinaldo seria o senador apoiado pelo Flávio Dino, mas como o próprio Marcelo Tavares falou, faltou paciência para o José Reinaldo. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, ele teria sido o segundo candidato apoiado pelo governador Flávio Dino. Bom, passado isso, ficou para trás, mas não se pode esquecer da história, Adalberto, da história de lealdade, de gratidão, que o governador tem com o José Reinaldo, e o José Reinaldo tem com o governador. Isso pode gerar a ida do José Reinaldo mais na frente para o governo Flávio Dino, e isso demanda tempo, e o tempo aí pode aparar as arestas, fazer com que eles estejam juntos novamente no mesmo palanque, no mesmo governo. Oi, João, agora vamos falar sobre o Luiz Fernando, que agora assume uma pasta no governo do estado, só que a ida dele, a saída dele da prefeitura de Imbamar para o governo do estado acabou gerando uma série de informações aí, inclusive algumas fake news também divulgadas, informações sobre o possível acordo, enfim, ele já foi rapidamente também no sentido de negar aí essa existência desse acordo, né, João? É isso, o Luiz Fernando disse o seguinte, que ele vai para o governo por alguns critérios, primeiro afinidade, afinidade de gestão, afinidade programática com o governador Flávio Dino. Ele foi inclusive ser entrevistado aqui na TV Discusora, no programa Resenha, no sábado, né? Foi, no sábado o Luiz Fernando esteve aqui pela manhã no programa Resenha, e ele esclareceu esses pontos aí em relação à sua ida para o governo Flávio Dino. E ele ressaltou as questões de afinidade programática, afinidade de gestão, afinidade aí com o governador Flávio Dino. Eles pensam a mesma coisa em relação à gestão e à política. Ele aceitou o convite, o Luiz Fernando disse que foi convidado, Adalberto, pelo governador para ir para assumir uma secretaria para ajudar a gestão. E eles já vinham conversando desde 2014, quando no início da gestão do Flávio, o Flávio chamou o Luiz Fernando e pediu a ajuda dele em relação a alguns projetos, a ajuda técnica para que pudesse desenvolver alguns projetos no governo. De lá para cá, eles vinham sempre mantendo diálogos, conversas, o governador sempre esteve em Ribamar, inaugurou várias obras em conjunto com o Luiz Fernando. Ele disse, portanto, que aceitou o convite no sentido de ajudar o governo. Por outro lado, descartou qualquer acordo político. O Luiz Fernando, ele afirma, reitera que não há nenhum acordo político dele ser candidato ou a prefeito de São Luiz ou a senador ou até mesmo governador. Ele garante que não se conversou isso com o Flávio e não há esse acordo firmado entre ele para ele se candidatar a governador, a senador ou a deputada ou qualquer cargo público nos próximos anos. Bom, então, o Luiz Fernando disse que vai para o governo no sentido de ajudar apenas o governo e que Ribamar continua a mesma gestão, porque lá o vice-prefeito Eudes é aliado do Luiz Fernando, eles convivem há muito tempo, mais de 20 anos juntos, ele vai dar seguimento à mesma proposta de planejamento de governo deixada pelo Luiz Fernando, ou seja, ele disse que o Eudes lá é o mesmo que o Luiz Fernando lá, ou seja, continuará ajudando o Ribamar, ele no governo e o Eudes na prefeitura. Portanto, ele esclareceu dessa forma isso, mas nós sabemos, Adalberto, que existem muitas coisas que ficam apenas, devem ter ficado apenas, entre o próprio Luiz Fernando e o próprio Flávio Dino, que podem, mais na frente, a gente saber, é claro, que o governador tem essa qualidade de ele firmar acordo com uma pessoa e ele guardar segredo. E se houver algum acordo político mesmo, isso será desvendado mais na frente, o que se sabe é que o Luiz Fernando é muito amigo do Carlos Brandão e muito amigo do Marcelo Tavares. Inclusive, sobre o Carlos Brandão, o Luiz Fernando disse que ele vai ter o direito de escolher se será governador ou não, porque o Flávio pode ser candidato a presidente da República e o Brandão assumir o governo. Obrigado, João, boa semana para você. Boa semana, do Bernardo, até amanhã. O nosso Diogo Coutinho falando de política aqui no Bodja Maranhão. No próximo bloco, vamos falar mais sobre Brasil e Estados Unidos que assinam hoje esse acordo por uso da base de Alcântara. Você vai ver também cresce a expectativa para a rodada decisiva do Campeonato Maranhense de Futebol. Tem as imagens ainda do basquete, a estreia do Sampaio com vitória e imagens também do clássico Reis, Ceará e Fortaleza. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com o Bodja Maranhão. Um instante só são sete e trinta e cinco. Não perca a hora. Estamos de volta nessa segunda-feira para falar de esporte aqui no Bodja Maranhão. São sete e trinta e oito. É hora do esporte. Vem para cá, Laysson Júlio, porque o final de semana foi movimentado e a gente começa falando de Copa do Nordeste, rapaz. Teve centenário clássico rei. E mais uma vez o Rogério Senni passando em branco, não é? Num jogo da covardia, na minha opinião. Dos times que marcaram e depois ecoaram, enfim. Um jogo bem interessante disputado ontem na Arena Castelão. Vamos aos melhores momentos do clássico entre Ceará e Fortaleza que acabou beneficiando uma equipe da Paraíba. Você vai entender depois. O clássico rei já começa com esse gol perdido pelo Ceará com o atacante Roger, hein? Sozinho. O Fortaleza responde com Araruna, mas a cabeçada é fraca aí no meio do gol. No primeiro tempo só dá a Ceará que acerta a trave nesta boa jogada de Samuel. e o Vozão segue buscando e abusando de perder gols. Neste contra-ataque Roger para e Marcelo Boeck. A pressão do Ceará dá resultado aos 40 minutos do primeiro tempo. Após o cruzamento de Xavier, a zaga rebate e a sobra é de Felipe Bachola. Ele abre o placar para o Vozão. 1 a 0 no clássico. O empate do Fortaleza quase vem nesta linda finalização de Edinho. Única boa oportunidade do Fortaleza no primeiro tempo. Na etapa final o jogo muda. Júlio Santos perde esta chance para o Fortal. Olha aí. Repare que a jogada é regular e o camisa 9 do Fortaleza recebe livre e praticamente sem goleiro. A pressão segue e aos 13 minutos Oswaldo encontra Ederson que de cabeça empata o clássico. 1 a 1 na Arena Castelão. O Ceará ainda chega com Leandro Carvalho. Depois com Ricardo Bueno pelo alto que joga para fora. Ainda dá tempo de Carleto arriscar de falta. Mas fica nisso. Ainda não foi dessa vez que Rogério Senna venceu o clássico ao comando do Fortaleza. Final 1 a 1. Pois é. E com esse resultado o Botafogo da Paraíba conseguiu a melhor campanha dentre todos os participantes da Copa do Nordeste até aqui com uma boa vitória jogando em casa. Veja como foi. Fábio Alves abre o placar para o Botafogo e João Pessoa. O segundo gol do Botafogo é de Marcos Vinícius. Final Botafogo da Paraíba 2 altos do Piauí 0. O resultado deixou o Botafogo na liderança do Grupo B com 14 pontos. O time paraibano é dono da melhor campanha após 6 rodadas da Copa do Nordeste. do Belo Marcos Vinícius marcando o segundo para o Xerife da Paraíba. O Xerife da Paraíba está mandando na Copa do Nordeste. São 14 pontos porque o Ceará se vencesse chegaria a 14. Ficaria empatado com o Botafogo e venceria os critérios de desempate. Com esse resultado o Botafogo soma 14 pontos uma campanha maravilhosa e um contraste muito grande. Infelizmente a melhor campanha do Botafogo com 14 a piora é do Sampaio atual campeão que só tem um ponto ganho até aqui e já está praticamente eliminado. É Laércio agora a gente tem campeonato Maranhense amanhã. Aliás a rodada era para acontecer no final de semana. Era para acontecer no final de semana a federação cedeu entre aspas a pressão do Sampaio Correia o Sampaio não queria jogar em Pinheiro em hipótese alguma em virtude da situação do gramado o Sampaio alegou problemas é um jogo que importa demais para a equipe do Sampaio e essas imagens fizeram com que o Sampaio alegasse a impossibilidade definisse a federação e principalmente o mandante Pinheiro realizou uma força tarefa ao longo da semana inteira o estádio Costa Rodrigues tinha condições para o jogo ontem mas por bem e acho até coerente a federação resolveu adiar em dois dias a realização da partida o campo está tranquilo e tem condição para a realização do jogo toda a rodada foi adiada e acontece amanhã às 8h15 da noite o jogo entre Paque e Pinheiro no Costa Rodrigues Imperatriz e São José lá na região Tocantina e o clássico envolvendo Sampaio Correia e Motoclube você tem imagem do secretário Filemon ele foi o grande responsável pelo trabalho de recuperação do estádio municipal Costa Rodrigues juntamente com uma grande equipe e o campo está pronto vamos ter o jogo e o Sampaio se preocupou com esse jogo Adalberto por quê? o Sampaio Correia tem que vencer ele vencendo o jogo ele se classifica para até se classificar em segundo ele se classificando com o empate ele corre o risco de enfrentar o Moto logo na semifinal o que não é interessante nem para o Moto nem para o Sampaio Correia então é esse o risco da partida é uma eliminação precoce na primeira fase do campeonato estadual algo que já aconteceu no ano passado e claro que o Sampaio Correia não quer que se repita agora com certeza Laércio vamos falar agora do Motoclube? vamos falar do Motoclube de São Luís o rubro negro do Maranhense time do Papão do Norte segue se preparando e o técnico Wallace Lemos para aumentar ainda mais a polêmica em relação a essa rodada decisiva você tem imagens dos treinamentos do Motoclube o Moto já anunciou vai com time praticamente reserva só tem dois titulares na equipe do Moto confirmados para o jogo de amanhã o Márcio Diogo que quer ritmo de jogo ele ficou parado um pouco e o atacante Diego Vitor no mais ou os jogadores irão cumprir suspensões automáticas ou o técnico Wallace Lemos resolveu optar por uma equipe completamente mista o Rodolfo é goleiro o Márcio Diogo o Diego Vitor três titulares oito reservas confirmadas entre eles o Vander que deve fazer a sua estreia com a camisa do Motoclube de São Luís o Moto já está classificado tem dois oito pontos o objetivo é manter o 100% de aproveitamento mas claro o foco é na semifinal e é uma história de pensar o seguinte que se vinem por lá que eu já estou classificado o Moto vai entrar com o time misto independente do que acontecer na rodada já é o primeiro colocado dessa primeira fase de classificação vamos falar agora do quadricolor do Parque Valério Monteiro que por sua vez tem desfalques o Denilson está fora do jogo é um problema que o técnico Sandor Fex vai ter que resolver mas no mais o Maranhão Atlético Clube conta com seus principais jogadores o Maranhão só precisa da vitória para se classificar e inclusive tanto o Moto quanto o Maranhão não gostaram do adiamento da partida de domingo para terça-feira mas tiveram que obedecer já que os jogos precisam ser realizados no mesmo horário o Maranhão Atlético Clube se classifica com uma vitória simples diante do Moto se classifica também em caso de derrota com uma vitória do Sampaio contra o Pac e um empate do Imperatriz diante do São José a situação do Maranhão ficou bem tranquila em relação à classificação além de depender dele poder contar com outros resultados depois dos tropeços tanto do Pac quanto do São José de Ribamar é um jogo duríssimo o Maranhão sabe da responsabilidade conta com a força do Rodrigo Ramos lá na defesa para garantir o resultado conta com a habilidade do jovem Daylon que foi o destaque do Maranhão na campanha do título da Copa FMF e principalmente com a boa pontaria dos seus atacantes para quem sabe acabar com a invencibilidade do Moto na temporada no campeonato estadual o Moto é um dos poucos invictos ainda em campeonatos estaduais um dos invictos era o Vasco que caiu ontem para a equipe da Cabofriense o Maranhão se classifica sem nenhum susto caso vença o time misto do Moto na partida de amanhã 8h15 no estádio Castelão vamos falar agora de basquete que o Sampaio estreou com vitória inclusive em cima do Uninassal que já virou freguês também do time maranhense é e o time do Sampaio é favorito para conquistar o título Adalberto devem chegar reforços pelo menos mais três jogadoras devem reforçar a equipe do Sampaio atletas que estão jogando no basquete americano ou no basquete europeu e mesmo sem essas titulares o Tricolor conseguiu uma boa vitória veja alguns detalhes em relação a esse jogo o Sampaio entrou em quadra como favorito diante do Uninassal de Pernambuco mas teve muita dificuldade nos primeiros quartos o segundo terminou empatado em 26 a 26 os dois últimos quartos o time deslanchou e comandado por Rafaela Monteiro construiu fácil uma vantagem de 28 pontos ao fim do jogo final vitória do Sampaio basquete por 66 a 38 se o Sampaio joga o basquetebol que tem poderia ter feito um 80 a 40 que não seria nenhuma novidade o Sampaio é muito melhor e é favorito para conquistar o bicampeonato da LBF Adalberto valeu Laércio até amanhã um abraço Adalberto amanhã com os detalhes dessa rodada decisiva legal Laércio e o Júlio falando de esporte aqui no Bom Dia são 7h46 agora a gente falou no começo do programa voltou a falar sobre o assunto com o Diogo Coutrin hoje está previsto o acordo para uso da base o uso comercial da base de Alcântara lá nos Estados Unidos vai ser assinado o acordo o Eduardo Ericeira tem mais informações mais detalhes para nós já é claro interessa diretamente aqui ao Maranhão Eduardo Pois é Adalberto Alcântara município aqui no interior do estado do Maranhão interessa muito aqui o estado do Maranhão não só o país pois é o presidente Jair Bolsonaro já se encontra nos Estados Unidos chegou ainda ontem no domingo junto com uma comitiva de ministros e deve assinar hoje esse acordo de salvaguardas tecnológicas justamente envolvendo a base de Alcântara esse acordo entre Brasil e Estados Unidos para especialistas é um acordo importante porque abre o mercado já para outros e isso aí afeta de certa forma pode afetar a soberania nacional o fato é que vai ser assinado hoje a gente tem alguns números por exemplo só no ano passado isso é uma estimativa de a cada ano são cerca de 42 satélites comerciais que são lançados aí por ano é um mercado aí que em 2017 por exemplo movimentou cerca de 3 bilhões de reais quer dizer mexe muito com o país e por que o interesse na base aérea de Alcântara porque é uma área privilegiada dentro da zona equatorial por isso esse interesse tão grande não só dos Estados Unidos mas de vários outros países os Estados Unidos que lutavam há muito tempo por essa assinatura de acordo e vai poder utilizar a base aérea de Alcântara o governador Flávio Dino se manifestou a respeito do assunto ele disse que não vai permitir que interfira com as comunidades tradicionais que vivem no local já que há essa preocupação também muito grande principalmente as comunidades quilombolas que vivem no município de Alcântara isso que foi um discurso do próprio governador Flávio Dino o fato é que esse acordo será assinado hoje entre os dois governos do Brasil e os Estados Unidos lá nos Estados Unidos a gente volta com você Adalberto Obrigado Eduardo Aliceira pelas informações ao vivo aqui no Ponte de Amaranhão são 7 horas e mais 48 minutos durante todo o mês de março está sendo realizada uma campanha de conscientização para mulheres sobre o câncer de colo de útero vamos ver a reportagem Foi grande o número de mulheres que aproveitou a visita do consultório Amigo da Vida na Vila Embratel Nós realizamos o exame os exames vão para o laboratório nós fazemos a entrega desses resultados dependendo do resultado se tiver alguma doença a gente trata a gente leva a paciente ao hospital acompanha e faz esse acompanhamento com ela ambulatorial para que evite de possivelmente agravar as doenças Elas chegaram cedinho fizeram o cadastro e aguardaram o atendimento sem se preocupar com a fila é que afinal de contas não é todo dia que o consultório vem parar praticamente do lado de casa A gente não se deslocar para ir para o hospital a vez tem que marcar a ação aí marca o exame aí passa 30 dias para poder realizar e aquela lenha facilita bastante O projeto do hospital do câncer Aldenora Belo completa um ano neste mês As ações começaram em março do ano passado e são um incentivo para que as mulheres se previnam É que apesar do exame preventivo ser rapidinho muitas mulheres ainda não fazem ele todos os anos como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde Aqui os especialistas aproveitam e conscientizam as pacientes sobre isso É através do exame preventivo que muitas doenças são diagnosticadas entre elas o HPV que se não tratado pode causar câncer no colo de útero Não tem nada melhor do que você prevenir uma possível doença que pode levar a algo bem mais sério inclusive a morte A campanha Março Lilás é um alerta sobre os riscos desse câncer que já é o segundo com maior incidência entre as mulheres brasileiras No Maranhão a estimativa é que do início de 2018 até o fim deste ano 1.090 mulheres sejam diagnosticadas com a doença A forma mais fácil de ser evitada o câncer de colo de útero é com o exame preventivo uma vez ao ano A dona Maria se cuida desde novinha O conselho que dá para as filhas e netas é aquele velho ditado popular melhor prevenir do que remediar Elas fazem sempre os exames para evitar Bom, você vai conhecer agora a história de um maranhense que mesmo com limitações físicas conseguiu o feito que apenas poucos conseguem Ele deu a volta ao mundo E as lembranças das viagens fazem parte de uma exposição aberta no aeroporto da capital Momentos divertidos Registros de belas paisagens Lugares históricos Tudo isso está reunido na exposição montada por este engenheiro agrônomo e palestrante ludovicense São mais de 130 países visitados e com algo que se tornou um detalhe mais importante de muletas Em 2003 em julho de 2003 eu peguei um táxi no interior do Rio Grande do Norte e no final de tarde chuvosa o motorista foi atender um celular perdeu o controle do carro e nós batemos de frente como caminhão Em função disso eu tive minha perna esquerda imprensada tive fratura exposta de femur e eu fui removido para Natal sem saber da gravidade do meu problema e eu tive a partir desse momento toda a minha vida mudou A meta é chegar aos 194 países e entrar para o livro dos recordes Alguns feitos ele já conseguiu Estas fotografias mostram registros de viagens aos extremos e ao meio da terra Durante 4 anos eu passei fazendo cirurgias eu fiz 43 cirurgias na perna e nesse período eu não tinha nenhuma pretensão de viajar eu nem saberia que um dia eu poderia viajar pelo mundo mas depois do tratamento que eu fiz eu voltei a andar eu tive que me adaptar às muletas porque eu não andava de muletas e meus filhos foram morar na Europa foram estudar inglês fazer intercâmbio na Europa e me convidaram para ir ao encontro deles e aí nós saímos daqui em novembro de 2009 pela primeira vez eu fui para lá e a primeira andada que nós fizemos nós pisamos em oito diferentes países da Europa e de lá para cá eu não parei mais E não para por aí a placa logo na entrada do saguão do aeroporto de São Luís também é motivo de orgulho Essa placa nasceu de uma ideia minha que quando eu completei 130 países depois de sair de conhecer 130 países eu pedi a autorização da Infraero aqui de São Luís eles comunicaram a Brasília e Brasília deu ok para nós instalarmos essa placa em comemoração às minhas viagens pelo mundo A prova de que é possível A prova de que é possível e digo para todo mundo que é só ter determinação que a pessoa com determinação e foco e planejamento ela faz e realiza qualquer sonho eu sou um exemplo vivo disso muito legal é uma pena só que infelizmente a volta ao mundo é possível as pessoas têm acesso a questão da inclusão da acessibilidade mas a volta no país inteiro ainda é uma dificuldade muito grande em diversas capitais principalmente há uma dificuldade de acesso muito grande das pessoas você tira por exemplo em prédios inclusive institucionais o tribunal de justiça enfim a acessibilidade ainda é um desafio bom dia a todos a gente termina agora outras notícias no portal M10 até amanhã tchau 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 tchau